Olá galera do YouTube, estamos aqui gravando mais um vídeo do Mauro Dabroz, espero que vocês gostem, então vamos nessa, um bom dia para todos que me acompanham, e é isso aí, vamos subir do centro, encontrar a câmera Dabroz. O celular, o celular não está muito boa, não é isso aí, está aqui, já. Vamos subir do centro de São Paulo, saindo aqui da zona lenta, é isso aí galera, espero que vocês gostem do Mauro Dabroz. Vamos subir do centro de São Paulo, vamos subir do centro de São Paulo. Vamos subir do centro de São Paulo, vamos subir do centro de São Paulo, vamos subir do centro de São Paulo. Olha o que tem os caras aqui, falei tudo bem? Olha ele aí, o trânsito chegou, a Rádio Alas, seguido do centro de São Paulo. Opa, 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 opa. Aqui vamos, esperando a gente passar aqui junto, nós vamos para quebrar a filha aqui para a esquerda, para levantar as caixas. Apesar de hoje, vamos ver aqui como é que se entra aqui.